As imagens foram gravadas com um celular, na última quinta-feira, em Palmares, zona da Mata Sul do Estado. Um homem está deitado no chão, ferido e sangrando. Um policial militar está fazendo os primeiros socorros, pressionando os ferimentos. De repente, o PM tomou uma atitude inesperada. Vou orar por você agora, tá bom? Ele começa a fazer uma oração, pedindo pela vida da vítima. Olha pai, eu não sou nada, nem sou ninguém. Eu sou um ser humano mortal. Eu não mereço nem teu perdão, nem que tu me escute. Mas eu te peço agora, nesse momento, pela vida desse rapaz. O vídeo acaba sem o resultado da ocorrência. Mas depois de postado em redes sociais, acabou viralizando na internet. O PM que aparece no vídeo é o soldado Péretos da Silva Buquerque, de 37 anos. Ele conta que recebeu a ocorrência como um local de homicídio, motivado por uma briga. A vítima ainda estava se mexendo. Então, eu tive que tomar decisão rápido, né? De tentar, com os meus que eu tinha, estancar a hemorragia que ela estava tendo naquele momento. E eu peguei algumas camisas lá, alguns panos, e comecei a fazer a compressão nos ferimentos que ela tinha sofrido. Péretos diz que decidiu fazer oração quando percebeu que o homem ferido estava perdendo as forças e prestes a morrer. Ele olhou para mim e desistiu da vida. E eu não desisti. Eu disse, eu vou orar por você. Ele olhou para mim e, pelo seu semblante, ele já deu uma renovada. Pouco depois, o SAMU chegou ao local e socorreu o homem para o Hospital Regional de Palmares, onde permanece internado, mas passa bem. O soldado Péretos foi visitá-lo e se emociona ao lembrar do abraço que recebeu da vítima e da família dele. Foi uma coisa que... Não sei nem o que dizer. Foi muito gratificante. Além do reconhecimento do chefe, ele deve ser condecorado com a medalha de honra ao mérito. No lugar dele, muitos policiais teriam isolado o local e esperado o socorro. E naquela atitude, quando ele faz aquela oração, eu entendo que ele começa agora ali a acalmar a vida da pessoa. Então, até o médico mesmo se admirou da atitude proativa desse soldado. Querendo ou não, o nosso pacto é pela vida. E uma vida é uma vitória para mim, é uma vitória para o meu comandante, é uma vitória para o meu batalhão, é uma vitória para a minha diretoria dinta e é uma vitória para a sociedade e para o comandante geral. Obrigado. 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 Obrigado.